Fala, concurseiro! Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal, onde nesse vídeo eu vou te mostrar o que as bancas organizadoras fazem na parte de sequência lógica, especificamente falando de sequência lógica envolvendo números. Se você não me conhece, sou o professor Felipe Loureiro, especialista em concurso público há mais de 15 anos na parte de exatas, e o meu propósito é fazer você alcançar os 90 a mais, que é 90% de acerto ou mais em questões de exatas em concurso público. E nesse vídeo eu vou te mostrar como chegar nesse 90 a mais falando de sequência lógica envolvendo números. Então vem comigo aqui na tela. Vamos lá. A primeira questão, ela fala assim, Considere que os números que compõem a sequência seguem, obedecem, né? Seguem ou obedecem a uma lei de formação. Aí a banca coloca 414, 412, 206, 204, 102, 100. Então grava o seguinte, para você identificar essa lei de formação, para você identificar o padrão, você precisa encontrar uma repetição. Você precisa encontrar uma ideia que ela se repete para todos os números ali envolvidos. E normalmente esse padrão você vai encontrar dentro das operações básicas da matemática, a soma, a subtração, a multiplicação ou a divisão. Então eu vou pensar assim, poxa, do primeiro para o segundo, eu posso ter diminuído alguma coisa? Ou eu posso ter dividido? Ou eu posso ter multiplicado? Do segundo para o terceiro, o que pode ter acontecido? Qual operação eu posso ter feito? E é assim que a gente vai pensar, tá bom? Então olha só, de 414 para 412, você observa que o 412 é duas unidades a menos do que o 414, não é isso? Então significa que de 414 para 412, a gente diminuiu 2. Vou colocar aqui embaixo, 414 para 412, a gente diminuiu 2. Tá bom? Então eu estou tentando encontrar uma lógica ali. 412, o próximo número é o 206. Aí eu vou pensar, caramba, 412 para 206, ele diminuiu bastante, não diminuiu? Ele pode ter diminuído quanto? Bom, 412 menos 206, fazendo essa continha, a gente vai pedir emprestado, isso vai dar 206. Então ele teve que diminuir 206 para chegar no 206, porque 412 menos 206 também dá 206. Beleza? Aí depois, o 206, o próximo número é o 204. Ele voltou a diminuir 2, porque 206 menos 2 é 204. Opa, estou encontrando um padrão. Diminuir 2, diminuir 2. Agora, se eu diminuir 2, depois diminuir 206, voltei a diminuir 2, eu tenho que voltar a diminuir 206 também. Mas isso não acontece, porque o próximo número é o 102. E aí, 204 para 102, 204 menos 102, isso dá 102. Então repara que eu não consegui encontrar um padrão, porque esses números aqui não se repetiram, não formou uma sequência, não formou uma ideia que tem um ciclo, que tem ali uma repetição. Então, significa que isso que eu pensei não foi suficiente para eu encontrar esse padrão. Só que o menos 2, ele voltou a acontecer. Então, aparentemente, ele não é o problema. O problema é esse 206 e esse 102. Então, eu vou pensar agora numa outra maneira. 412 para 206, o que eu posso ter feito? Ah, o 206 é a metade de 412. Metade significa dividir por 2. Então, é porque eu tive que dividir por 2 aqui. 412 dividido por 2 dá 206. Da mesma forma que 204 para 102, também eu dividi por 2. Olha o padrão, olha a repetição de ideias. Diminui 2, divide por 2. Diminui 2, divide por 2. Para a gente ter ainda mais certeza, o próximo número aqui é o 100. Ele voltou a diminuir 2. Aí, ele levanta a bola para a gente, para a gente cortar. O que eu quero dizer com isso? Ele parou e disse, continua, agora é contigo. E a gente vai continuar esse padrão. Qual é a próxima situação? É dividir por 2. E quando a gente vai dividir por 2, a gente vai chegar no 50. Qual é o próximo passo? É diminuir 2. Quando a gente diminui 2, a gente chega no 48. Qual é o próximo passo? Dividir por 2. Aí, vai chegar no 24. Próximo passo, diminuir 2. Felipe, eu vou até onde? Até a posição que ele quer. Olha o que ele quer. A soma do nono com o décimo. Então, ele quer o nono mais o décimo. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o nono é o 24. E o décimo é o 22. A soma do nono com o décimo é 46. Gabarito, letra D de dado. Caraca, Felipe, que legal! Ai, que coisa doida. Isso aqui não é possível. Parece psicotécnico. Eu sei. Mas e aí, curtiu? Aqui embaixo, dá o joinha. Aperta o joinha aí. Tá bom? Se inscreve no canal. Aperta esse sininho para que você possa receber todas as notificações. Tá bom? Mas eu tenho mais novidade aqui para você. Olha essa aqui. Eu vou te dar um desafio. Desafio que eu vou te dar. Pause esse vídeo e tenta resolver essa questão. E depois coloca nos comentários para mim. Depois coloca nos comentários se você acertou ou errou. Coloca para mim aqui. Tá? Aí coloca nos comentários se você acertou ou errou. Vamos lá. Pausou o vídeo? Tentou fazer? Então, vamos juntos agora. Ó. 0, 1, 3, 4, 12, 13. Vou confessar para você uma coisa. Eu vou abrir meu coração. A primeira vez que eu olhei essa questão, eu pensei assim. Ó. De 0 para 1, eu somei 1. Foi a primeira coisa que eu pensei. Quando eu olhei essa questão a primeira vez. De 1 para 3, eu somei 2. Ó. Eu somei 2. Somei 2. Somei 1. Somei 2. De 3 para 4, eu voltei a somar 1. Eu falo, opa! Somei 1. Somei 2. Somei 1. Agora, é só somar 2 de novo. Pã! Quebrei a cara. Por que eu quebrei a cara? Porque ele não somou 2. Ele somou 8. Porque 4 mais 8 dá 12. Então, esse 2 e esse 8 aqui, ó. Não formaram um padrão. Então, eu tive que apagar e pensar uma outra coisa. Eu falo, caramba! O que eu vou pensar aqui? De 1 para 3, o que eu posso ter feito? Multiplicado por 3. Por quê? Porque 1 vezes 3 é 3. De 4 para 12, eu também multipliquei por 3. Porque 4 vezes 3 é 12. Percebeu? Aí, eu consegui encontrar um padrão. Uma ideia que se repetisse. Soma 1, multiplica por 3. Soma 1, multiplica por 3. Aí, ele vai somar 1. Ó. Vai somar 1. E vai levantar a bola para mim. Já que ele vai levantar a bola para mim, eu vou continuar. Aí, ó. Eu vou multiplicar por 3. 31 vezes 3 dá 39. Aí, eu vou somar 1. Soma 1. Eu chego no 40. Ah! Multiplica por 3 agora. Quando multiplica por 3, chega no 120. Ah! Vou somar 1, Felipe. Chego no 121. E não precisa mais. Ele quer saber a soma do oitavo com o décimo. Por que oitavo com o décimo, Felipe? Porque ele quis. Tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 40 é o oitavo. 9, 10. O décimo é o 121. 40 mais 121. 161. Ele pergunta, esse gabarito está entre que números? 161 está entre 150 e 170. Está aqui, ó. Entre eles. Por isso, o gabarito é a letra A. E aí? Curtiu a solução? Curtiu o vídeo? Galera, aqui na descrição do vídeo, você encontra mais informações sobre os nossos treinamentos. Você encontra também nossas redes sociais. Você encontra aí a forma como você pode entrar em contato comigo aqui para que eu possa te conduzir até a sua aprovação, aprendendo da forma certa, matemática, raciocínio lógico, qualquer disciplina na área de exatas. Tá bom? Então, ó. Um beijando no seu coração e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!